Fala rapaziada, Linkero na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. O quinto episódio da série mais saborosa desse canal aqui, que é Duro Alto, tá? Duro Alto, somente jogadores duros jogam aqui. E cara, nesse vídeo eu não vou focar muito na abertura de pacote, tem só uns pacotes bem barrelinhos aqui. Vou tentar focar um pouco mais na gameplay pra quando chegar o final da temporada 2. Eu tenho pacote de temporada, porque a gente não jogou nem 20 partidas nessa conta. Então tá aqui os packs que temos hoje, ó. Pack de dois jogadores, ouro raro pequenos, melhor isso aqui, que garante 82 mais. Pra quem não tá ligado, o time tá desse jeito, acabou o contrato de todo mundo, eu vou ver se eu renovo. Então antes de renovar, vou abrir ali as pacoteiras bravas. O Kuliman precisa ser substituído, essa zaga aqui é de dar dor de barriga. Essa dupla de volante aqui é triste. A gente tava na sétima divisão, virou a temporada, voltando pra oitava. Então vamos ver se dá uma ruchada maior nessa temporada, pra poder chegar ali quarta, terceira divisão, até o fim da temporada 2, tá? Então, novamente com vocês, Luiz o Bravo. Bora lá, rapaziada. Vamos subir aí esse time, né? É difícil, durar o topo é difícil. Mas vamos subir, né, Orlando? Agora que nós tivemos aí a descida de divisão, né? Agora fica mais fácil? É, quem sabe, né? Vamos voltar, fica mais fácil um pouquinho. Mas vamos que vamos, bora lá. É isso aí. Vamos lá. Ele joga bola, hein? Ele joga bola, hein? Ele joga bola. Ele joga bola. Ele entra no lugar daqui, é maldito lá. Então vai. 82+, eu acredito. Eu acredito. Bom, 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 bailei, bailei. Joga, 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 titular, faixa, camisa 18. Crack. 18. Joga, vamos ver. De novo, Gonçalo. Aquei. Saiu um coro. Rapaziada, com os packs de hoje, as melhorias feitas são... Dele aqui, na meia-derete. É uma baita melhoria. Dele. Enombele, a fera. Aqui, volante. Bom, bom. Aqui nós vamos usar o Aquei, porque o Veríssimo aqui está machucado. E a gente vai ver se ele vai ganhar a vaga ou não. Eu não sou obrigado de gastar 2 mil coins para curar ele, né? Eu não sou obrigado. Primeira partida, o cara está na 4-2-4. E, pelo jeito, ele deve jogar na 4-2-4. O pior é isso. Esse cara joga na 4-2-4. E aí, valendo? Ah, eles vão jogar. Vamos jogar. 4-2-4 e o Krawl está preparado. É contra um. Cara, Krawl. Vamos embora. Olha o Krawl lá. Olha o Krawl lá. Olha o Krawl lá. O Krawl está ali no meio. Olha, um andou milhão, andou milhão, andou milhão andando chucas. Já cansou. Ele já cansou. Na preguiça que ele joga... Acabando com a estamina dele. Vou lembrar que a perna quebrada está correndo menos que a perna está machucada, mano. Cadê o Krawl lá? Boa. Krawl saiu jogando. Beleza. Ih, vou dar aquela disparada. Linda bola. Linda bola, Irlandinho. Oi. Linda bola, Irlandinho. Linda bola. Se fosse eu, ia te andar no chapéu. Eu tenho que aprender a fazer isso aí. Eu erro muito gol. Nessa saída de bola, ao invés de driblar, fazer o ball roll, eu chuto no peito do goleiro e me ferro. Olha lá o que vai acontecer. Eita. Salvei. Na boa. Tem que pegar esse grich ali. Krawl está pedindo aposentadoria, o Krawl. Nossa. Vai ser. Não. Não. Isso. Está aí. Para vocês verem. Está aí. O que aconteceu que o Alisson fez com o Krawl. Pronto. A inveja mata mesmo, né? Mata, mata. Olha lá. Assim, eu não sei se você sabe, mas o Krawl anda com a carta no bolso. E aí, ele já pediu, já pediu a dispensa do Alisson. Já pediu, já pediu, já pediu. Já pediu. Já pediu. Toma. Linda. Vou embora. Disparei. Aqui ninguém me pega, não. Igual o primeiro? Igual o primeiro? Foi. Igual. Você quer igual ou faça igual? Igual. Igual o primeiro. Igual o primeiro. É isso. É isso. Nós temos ele para salvar a pátria. E foi embora. Dominou o Felipe Anderson. Krawl chegou para garantir. Ele garante mesmo. Ele garante mesmo. Não. O drible curto é incrível, mano. Parece um fico na melhor fase. Olha lá, olha lá, olha lá. Que que é isso? A dança chegando. É um monstro sagrado. Nunca vi essa comemoração na minha vida, cara. Que que é pra um tronzinho, velho? Que que é isso? Ele arrancou a carta do bolso já. Que que é ação? Ah, e o Ankara Krawl tirou a carta do bolso ali e falou assim, vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Ó, tá aí. Pogboom, todo mundo tem um Pogboom. Tilemans. Tilemans. Ah, o Alexandre Nard. Um, o Alexandre Nard. Podia jogar um ataque desse time. Podia, podia. Aí. É o Gullit, mas não é. Olha lá, olha lá. É difícil, gente, é difícil. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Foi pênalti! Foi pênalti! Não, não pode. Não, tem que acertar de conta com o goleiro lá. Que que o goleiro fez? Ah, não, mano. Ah, olha isso ali de jogo! Que que é isso, cara? Não, não. Ah, não. Ah, não, não, não. Ah, não, velho. Ia ser no puta do golaço do Krawl. Crise no futebol, mano. Crise no futebol. Tem alguma coisa errada aí, velho. Pode olhar, vai atrás desse Luiz aí. O que que ele fez? Nossa. Pelo amor, mano. Foi pênalti, cara. Não, isso depois da planização, né? Porque você falou que ia arrumar isso aí. Tá aí, de primeira. Vai. Pronto. Foi pênalti, cara. Ali foi pênalti. Pô, não. Garfou, hein? Garfou. Tá doido? É, foi embora. Ah, aí não tem como, né? Aí não tem como. Ixi. É agora. Tá aí pra você, Antônio. Nossa senhora, que isso, hein? Jogou fino, hein? Que isso. Ele dá aula. E o Antônio falou, vou fazer dois golpes hoje. Antônio jogando, hein? Pode é que o Krawl vai encontrar a teta saindo, claro. Ai, ai. Caliçom. É, cara. Não, pera aí. Pronto. Não, vamos ver um outro goleiro. Não, pera aí. Pera aí, cara. Fala logo que você foi pago, cara. Fala logo que você foi pago pra deixar passar qualquer coisa que vai no gol, ué. Ele já deixou claro isso. Aí é só você decidir o que você quer. Meu Deus! Parece um menino de 12 anos chutando a bola no parquinho. Aí não, né? Aí, ó. De novo pra ele. Aí ele falando que 12 anos aqui que eu vou fazer, ó. Uma toquinha dele, ó. É, eu falo assim, eu só recebo mesmo. Eu não vou te ajudar, não, bro. Mano! Você não pegou uma! Meu Deus, cara. Que coisa que tá acontecendo com esse cara? Mão de papel, sulfite, o que esse cara quer, velho? Vão bora. Ah, então beleza. Então beleza. Crau vai, Crau! É dele! Ué, pênalti! Pênalti! Pênalti que é ele mesmo, Batista. Pulsou o Gomes! É ele. Ele na bola. Ele na bola. Crau. Crau contra o goleiro. Goleiro contra Crau. O goleiro já sabe que se pegar, ele tem a máfia checando, esperando lá fora. Ih, não tem jeito. Ele nem pula. Ele prefere não pular e deixar o Crau guardar o dedo, porque ele sabe que o negócio fede pra ele. Vai ser feio. Antônio vai ser preso. Vai ser preso. Olha lá! Olha lá! Como joga! Como joga! Como joga! Falou! Hum, na tabela? Ele vai apoiar! Ele vai apoiar! Ele vai apoiar! Ah! Ah, tá lá o Messi erro. O Pelé errou. Ele também pode. Ele pode. Ele pode. Isso. Continua o goleiro aí de fora aí. Olha. Agora salvou, hein? Esse aqui andando com o goleiro. Aí o cara ficou louco, né? O cara ficou louco. Você tá sem goleiro aí? Tira esse L1 desse goleiro. Ah, mas nós também estamos sem goleiro aí? É verdade. Você não mentiu, né? Porque o mão de teia de aranha do... Passa qualquer coisa. Nossa, mano. Como é que pode? Tô ao topo. Acho que tem que fazer pelo menos umas 5 vezes por semana. Que é uma das poucas coisas que me diverte nessa merda desse jogo. Eu passo mal, né? Aí, ó. Tá aí o time. Melhor. Só de ver o close ali de atacante jogando de MC. Confesso que me deu um arrepio na coluna. Vamos ver. Que peguei. Ah, mano. Estica a perna não? Proibido? Tô jogando com amarrilho, pô. É agora. É agora. Ele arma e arma. Nossa. Nossa. Eu vou mandar lá. Nossa, não é balde mais. Tá lá. Kral. Ah, vai pra lá. Sempre decidindo a parada. Tá difícil contra ele. Pronto. Matou a charada. Matou a charada. Que que esse cara tem? Esse perna mecânica. Que que ele tem? Falta pó óleo. Que que ele tá velho também. Não pode cobrar. Seguri, né? Pé. É em pé, né, mano? É diferente mesmo. Daqui ele bate. Tô nem aí. Nossa senhora. Ele joga muito. É canseiro, mano. Agora fodeu. É o diabinho. Na bola. Falou, falou. Falou lá vermelho. Tem que trocar agora. Agora é a hora que volta o Vinicius. É, ele tá meio mal mesmo. Esse negócio aí de machucar a cartilagem da orelha. Diz que é. Você tá com o diabinho é bom? Esse negócio de machucar. A perna ruim é dois. É a dois e a perna boa é dois. Eita. Tá por pressão, né? É, se eu fizer o gol aqui ele pode pôr pressão do mundo inteiro. Não adiantou. Legal, bateu por cima. É ele. Olha a pressão que ele vai tomar um chope. É incrível, mano. Esse homem joga demais. É louco. Alisson, ainda bem que você não foi exigido, hein, meu filho. Nossa, Irlanda. Ele tá cansado. Mas ele vai encarar. Caraca, 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 caraca. Tô com um pouquinho de pele, velho. Que isso? Ele com seus gloriosos três de skill, mano. Isso é louco. Ele é chegando. Ih, vai ser exigido, Alisson. Isso é exigido, meu amigo. Esse daí não falha. Ele não desaponta ninguém. Ele franga mesmo. Na hora que ele desapontar, ele vai defender. A hora que ele... Pelo amor, cara, deu um peteleco no rumo dele. O cara deu um peteleco, mano. Mano, é... Vou acabar agora, Juiz. Mano, o Alisson... Olha... Não. Tem como devolver e mandar um Ederson? É um operamento, não é que nada. Pô, o parejo tá ali no meio. Mandezinho, capa. Ajeitado, né? Se tiver, ok. Se não, sabe como é que termina essa história. Eita! Nem acreditei! Nem acreditei! Nem acreditei! Quando a gente chegou, a gente não tava entendendo nada. Só duvidar dele. Ah, e era pra eu ter mandado aí. Aí sim. Mandar lá. Ele joga! Esse foi o Antônio. Nossa, ele joga demais. Eu tô até hoje tentando distinguir com que perna que é Juta. Eu também. Ah, eu também. Ali, eu passo as pesquisas. Deixa eu esquecer só. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Acho que é legal. É eu que tava pegado. Acho que ele é muito bom, mano. Ah, não. Nós achamos. Tem uma meta do jogo. O que é isso? Ratão Reverso. Meu Deus! Tá com problema na perna ainda, né? É porque o cara tocou. Ele tocou com efeito. Ele tocou com efeito. Ele faz o tratamento dele. É isso aí, mano. Não entrou disso, né? Não entrou porque o Alisson tirou com o olho que ele tem esse poder, né? Entregou! Vai fazer! Ah, o Alisson no meio do gol nem fazia um milagrezinho, né? Nossa, meu cara, o Golconz aí é muito duro. Eita. Eita! Ah, dois a dois. Isso aí, vamos levar, hein? Vamos levar a virada, vamos levar a virada. Linda a bola! Atrás! Olha lá! Boa! Tira de mim! Tira de mim! Que rolaço! Incrível, hein? Joga muito. Mano, o que que a Esconza tá fazendo aqui, mano? Também não sei. Passei com o Kral, hein? Na habilidade... Que é isso? Lindo do lance! Lindo do lance! Lindo do lance! Lindo do lance! Pau! Volta, mano! Vai, vai! Vai, vai! Vai! VOLTAAA! Calma do meu garoto! Vai, penalti! É, penalti! Vai cobrar ele! O cobrador oficial! É ele! Crau pra bola Caraca, errou Não Deu no meio Pau Torres Ailando Ah, mano, o Watts é ruim demais, cara O Watts não pega um, ô Luiz Ai, caramba Linda 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 Eu de volta, é o Pau Não Vai Desviou Agora Tá muito cansado todo mundo, eles demoram muito a fazer os negócios Ah, empatamos uma Que alegria pros seus adversários Nossa, no final ele tá muito duro Não, e o chute do Crau, ele é muito ruim pra chutar, mano Porque ele tava mirando no canto A mira no canto e foi na trave Tá bom, agora Apoisiado, vamos chegando ao fim de mais episódios Três vitórias, um empate Um empate aí, um tropeço, né Mas é tudo enorme Trementa, alegria, né Sebo nas pernas Como dizia o Galvão Alegria nas pernas E é isso aí Agradecer ao Luizão mais uma vez aí Pela participação Valeu, rapaziada Bora Like no vídeo aí Tentamos jogar o melhor possível Nessa última teve um empatezinho E é isso Depois a gente volta mais aí Com um duro ao topo É isso aí, rapaziada Pra quem quiser evoluir na gameplay também Chegar na primeira divisão, né Melhorar ali Saber as melhores táticas Link do coach LKR Team Na descrição aí pra vocês Coach é o Luizão E é isso aí Tamo junto, aquele abraço É nóis E ai, eu vi E ai, eu vi E ai Tchau, tchau.